Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. O projeto KDE lançou o KDE Frameworks 6.3, que é uma atualização importante para usuários do ambiente de desktop KDE Plasma e aplicativos KDE. KDE Frameworks é uma coleção de mais de 70 bibliotecas que adicionam funcionalidades extras ao QT, um framework de desenvolvimento de software usado pelo KDE. Esta versão mais recente traz diversas melhorias e correções que melhoram a experiência do usuário, o desempenho e o apelo visual. Uma das mudanças significativas no KDE Frameworks 6.3 é a renderização aprimorada do SVG, abreviação de gráficos vetoriais escaláveis. SVGs são comumente usados para ícones e gráficos em software porque podem ser dimensionados para tamanhos diferentes sem perder qualidade. No entanto, em telas que utilizam fatores de escala fracionários, as imagens podem parecer desfocadas. Esta atualização resolve esse problema, tornando os SVGs com uma aparência nítida e clara mesmo nessas telas. A atualização também traz uma nova aparência para pequenas janelas de diálogo e barras de comando. Em aplicativos desenvolvidos com QT Quick e QT Widgets esses elementos agora são visualmente aprimorados, proporcionando um visual mais moderno e polido, que contribui para uma melhor experiência geral do usuário. Várias melhorias foram feitas nos ícones usados nos diálogos no Plasma e aplicativos de desktop. Os diálogos agora exibem ícones em suas cores padrão, tornando-os mais reconhecíveis e visualmente atraentes. As caixas de seleção na caixa de diálogo que permitem escolher qual janela e tela compartilhar agora são mais fáceis de clicar, melhorando a usabilidade. Alguns ícones foram ajustados para exibir suas cores corretamente ao usar um esquema de cores escuras. Isso garante que os ícones estejam sempre visíveis e tenham boa aparência, independentemente do tema. Também inclui várias correções relacionadas ao desempenho. Anteriormente, acessar a página de pesquisa de arquivos e as configurações do sistema poderia causar uma longa espera devido ao indexador de arquivos estar sob carga pesada. Esse problema foi corrigido, tornando a página de pesquisa de arquivos mais responsiva. Um pop-up escolhe a sua opção de instalação nas janelas obter nova. Foi corrigido, garantindo uma experiência de instalação tranquila. A pesquisa no inicializador do aplicativo inicial agora foi melhorado, tornando-o mais fácil de encontrar aplicativos e arquivos rapidamente. Atualizações adicionais no SVG e no manuseio de ícones incluem itens KSVG e ícone Kirigami. Esses componentes agora são melhores para recolorir imagens SVG de acordo com o esquema de cores utilizado. Isso significa que os ícones parecerão corretos mesmo ao alternar entre temas claros e escuros, como o brise. Ícones simbólicos foram adicionados como links para ícones monocromáticos existentes. Isso ajuda a manter um estilo visual consistente. Os ícones simbólicos de processo de trabalho recentemente adicionados foram removidos durante a criação do recurso de ícones do brise. A verificação completa do link simbólico agora está implementada, garantindo que todos os recursos de ícones estejam corretamente vinculados e exibidos na estrutura do KDE. O KDE Framework 6.3 melhora o suporte para QT 6.7 em muitos componentes. QT é a estrutura subjacente usada pelo KDE, e o melhor suporte para a versão mais recente garante que os aplicativos funcionem sem problema se possam aproveitar os recursos e melhorias mais recentes do QT. O projeto KDE também compartilhou seus planos para atualizações futuras. O KDE Framework 6.4 está agendado para lançamento em 12 de julho de 2024. Esta próxima atualização provavelmente trará mais aprimoramentos e correções para continuar melhorando a experiência do KDE. Além das atualizações o KDE Frameworks, a comunidade KDE está aguardando ansiosamente o lançamento do KDE Plasma 6.1, uma grande atualização para o ambiente de desktop. Esta nova versão, esperada ainda este mês em 18 de junho, incluirá novos recursos significativos, como suporte explícito à sincronização de GPU, que deve melhorar o desempenho e a estabilidade gráfica, entre outras melhorias. Para usuários do ambiente de área de trabalho KDE Plasma, a atualização para o KDE Framework 6.3 é altamente recomendada. Essas atualizações garantem que você se beneficie das melhorias mais recentes em desempenho, recursos visuais e funcionalidade. Quer você seja um usuário casual ou avançado, esses aprimoramentos contribuem para uma experiência de computação mais suave e agradável. Quando o KDE Frameworks tiver pacotes disponíveis no repositório de software estável da sua distribuição Linux, você pode atualizar através do seu gerenciador de pacotes. Verifique se há atualizações, abra sua ferramenta de atualização de software de distribuição ou gerenciador de pacotes. Procure atualizações relacionadas ao KDE Frameworks e aplique-as. Após a atualização, reinicie o sistema para garantir que todas as alterações tenham efeito. Ao manter seu sistema atualizado, você não apenas obtém os recursos mais recentes, mas também se beneficia de importantes patches de segurança e correções de bugs em todo o KDE Frameworks. Esta versão traz uma série de melhorias que aprimoram o ambiente de desktop e os aplicativos KDE Plasma. Desde melhor renderização SVG e atualizações visuais até correções de desempenho e melhor manuseio de ícones, esta atualização torna o KDE ainda mais utilizável, amigável e visualmente atraente. Com atualizações contínuas planejadas, incluindo o emocionante lançamento do KDE Framework 6.4 e do KDE Plasma 6.1, o projeto KDE está comprometido em fornecer um desktop de primeira linha e uma excelente experiência para todos os seus usuários. Por aqui é isso e, como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo. Tchau, 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 tchau Obrigado.